Música Na esperança de te curar Defia o meu caminho Na esperança de ser feliz Conheço, mas parecia Não encontrava o amor Andava tão forte e vivia Não tinha amigos Até os meus pais me deixaram Na solidão Mas uma porta se abriu Quando eu li Um livro de Deus Ainda Que todos me abandonem Eu não te abandonarei Então Minha filha amou Minha filha amou Minha filha amou Que só Jesus É o Senhor Que só Jesus É o Senhor Que só Jesus É o Senhor Da minha filha amou Que só Jesus É o Senhor Da minha filha O Senhor É o Senhor É o Senhor Amém Tchau.